Fala galera, continuando aqui nosso passeio por Curitiba Vou mostrar pra vocês só um pouquinho aqui da famosa rua 24 horas de Curitiba Só pra vocês terem uma ideia, pra quem nunca veio na rua 24 horas Essa rua aqui já é bem antiga Ela foi a primeira do Brasil a ter essa ideia de ter uma rua 24 horas no Brasil Desde o final da década de 80 eles inauguraram isso aqui Eu me lembro que eu era adolescente e tinha vindo aqui já Pra vocês terem uma ideia É um lugar muito interessante, tá vendo galera? Ela é cheia de barzinhos, restaurantes, cafeterias E é muito interessante também porque ela é coberta, tá vendo galera? Então isso aqui na verdade era uma rua E eles cobriram a rua só há muito tempo atrás Então você, aqui em Curitiba é um lugar que chove bastante Então o legal é que você tá andando na rua Começou a chover, você entra aqui na rua 24 horas Aqui é o relógio da entrada, né? É o símbolo da rua 24 horas Então, se vocês estiverem passando aqui por perto Aqui tem um bistrô, tá vendo? Um outro café ali Ali tem um lugar de calzones, tá vendo galera? Peso, Italian Food Então só pra vocês terem uma ideia aqui mais de longe Essa aqui é a rua 24 horas Então, o que eu digo pra vocês é Se tiverem aqui perto Pô, entrem, dão uma olhada, tomem um café É muito interessante Agora, se não tiverem aqui perto Também não é um lugar pra vir, entendeu? Não vai falar, vou lá na rua 24 horas Não tem nada demais Quando ela foi inaugurada Era muito legal Porque era a única coisa do tipo no Brasil Hoje já tá meio ultrapassado Então, se tiver aqui perto Vale o passeio Agora, se tiver num bairro mais afastado Não, aí já não vale a pena, né? Não vão se deslocar até aqui Só pra ir na rua 24 horas Porque não tem nada demais aqui Mais uma olhadinha Beleza? Então, falou galera Então, vamos lá Tchau Tchau